E aí galera, estamos trazendo o primeiro vídeo aqui de um jogo que dá para obter, a gente vai jogar o We Were Here, o primeiro, e depois desse vídeo aqui a gente vai trazer um vídeo de Tales of Escape que a gente já gravou, e vamos começar, eu estou aqui com o Vini, você senta aí, eu acho que a gente não precisa mais se apresentar, agora é nosso, Martiello, é o nome do Sal, Rodericka Pisto, pode entrar aí, Vinião. Entra. Tô erin, tô erin, tô erin, tô erin. Vamos lá. Marte, Marte, Marte. Tô erin, Tô erin. A gente vai se falar por aqui normal, né? A gente vai se falar por aqui normal, né? Sim, tá dando retorno a tua web, porque eu esqueci de mutar o chat. Mas tá, já tá coisa, só não falar não do meu negócio agora. Wait for... Deixa, já waitou já. Esquipa aí que eu não quero ver essa merda. É um bagulho totalmente inútil esse videozinho. Tá, vamos lá. Eu tô aqui. Esse jogo basicamente se trata de puzzles. Nas team fala que ele é de terror, acho que foi um dos motivos da gente também ter baixado pra ver qual era o terror nele. Normalmente a gente joga com o outro player usando um walkie-talkie, falando assim, wait. Só que... Veio que não vai precisar disso. E o Vini tá em um lugar e eu tô em outro. E o Vini vai abrindo portas pra mim, eu vou abrindo as portas pra ele e resolvendo o puzzle separado. Primeiro que eu tenho o puzzle aqui, eu tenho uma parede com alguns símbolos, Vinão. Eu tenho um olho vermelho no lado direito e um olho verde do lado esquerdo. Verde do lado esquerdo e vermelho no direito. Sim. É... Tipo um S, só que... Ele parece mais um eletrocardiograma, porque ele segue uma linha assim e tal. Aham. E o outro é um M, que também vai pra baixo, que de lado parece uma ampulheta. Parece uma máscara, na verdade. Já abri a porta, já abri a porta. Vamos lá. Agora... A pintura. A gente tá fazendo rápido isso aqui porque a gente foi gravar antes, só que a gente teve vários problemas. E a gente já tinha passado essas duas partes aqui. Depois disso aqui a gente não sabe mais nada. A pintura é um... Tipo um pato, só que com uma cabeça de caveira, costa de caracol e perna de... Perna de pato. Aí tem asa na bunda também. É... Tartaruga cagando. T? Cagando T? Tartaruga cagando. É... Gatinho. Seta pra cima. Com um bagulho de comprimento e triângulo de ponta cabeça. Hã? Tartaruga cagando. Não, útil. Gatinho. É uma seta pra cima. Que no meio tem tipo um bagulho de comprimento. E... Em cima é um triângulo de ponta cabeça. Ah, era só tu falar o bagulho da distância, porra. Abri a porta. Tá, agora é o bagulho da água. A cor da porta... É, mesmo. Orange com roxo. Foi até aí que a gente chegou. Depois que a gente abriu isso aqui, o Vini... Teve bug de internet. A gente não conseguiu jogar mais. Sim, eu acertando a conta como sempre me ilumina. Não, eu. É... Que delícia. Ah, é? Que delícia. Tá. Roxo, é... É laranja. É laranja, lembra? É laranja. Então é amarelo com vermelho. Tá. Beleza. Eu zio. Quando faz a musiquinha, faz pra ti também? Sim. Eu acho que eu abri alguma porta tua. Tô atrás. Martelo. Nossa, o meme já é velho, mas... Tá, é o mapa, é o mapa, é o mapa. Pega o mapa e bate uma foto rápido. Ah, já sumiu. Ai, que bug horrível. É sério? Sim. Ele não tá aparecendo, não? Não tá aparecendo nada. A primeira coisa que você tem que fazer... Pesquisa a foto do mapa. Pesquisa a foto do mapa. A gente tem que sair. É porque a gente jogou esse jogo, só que a gente jogou em posições contrárias. O Vini jogou aqui onde eu tô, e eu joguei no lugar que ele tá. Ah, peraí, peraí. Só ativou uma alavanca. Consegui. Conseguiu? Bate foto do mapa. De qualquer forma, que ele some. Aí tem uma parte que é um labirinto agora, então o Vini precisa de um mapa pra me guiar. E aí esse mapa às vezes some e buga. E agora, tipo, eu não lembro de mais nada, realmente. Tá no branco, né? Tô, tô no branco. Eu começo aqui no branco. Tá. Aí pra cima tem o portão branco. Sim. Eu tô no portão, agora pro meu lado, pernado esquerda e direita. Direita até o final. Tá. Aí, pra única saída, né? Tem uma... Só que antes dessa escada, nesse canto... Que escada tem? É a alavanca. Tem uma escada. Tu vai pra direita e depois... Só dá pra ir pra esquerda de novo. Sim. Eu vou pra direita até o final. Aí eu vou pra esquerda. Quando eu chego na esquerda, tem uma escada subindo. Sim. Aí no canto... Eu subi e eu vou pra direita. Não, não, não. Pode voltar. Antes da escada, no canto, tem... Acho que é uma alavanca. Não, não tem nada aqui. É porque pra mim tá um círculo branco nesse lugar. Círculo branco? Então, achei que era uma alavanca. Peraí que meu jogo tá muito alto. Tá. Então, é... Sim, um círculo branco. Eu achei que fossem as alavancas. Não, não, não. Tem nada aqui. Pode ser que não tem, então, mano. Eu vou voltar pra onde eu comecei. Calma. Ó, onde eu comecei... Eu vou andando pra frente. Aí quando eu ando pra frente... Tem dois caminhos. Pra esquerda. Uma escada descendo pra esquerda. E reto pra direita. Tá, é. Tu pode ir pra essa direita até o final. Tá, se eu for até o final... Presta atenção. Se eu for até o final... Deixa eu abrir no celular. Tá. Beleza, beleza. É, isso é a merda que tu fez. Porque, tipo, tu fala vai até o final, mas... Não é até o final. É até aparecer o mais caro. Se eu for até o final, eu dou de cara na parede. Na minha direita não tem nada. Só que eu voltei um pouquinho... Não, mas é exatamente... É exatamente isso. Tipo, tu bate a cara na parede... E vai pro único lugar onde é pra tu ir sem ser a escada. Entendeu? Aí, nesse... Mas não tem escada. Não, tem mais uma escada que ela sobe, né? Presta atenção. Tipo... Volta pro início. Tá vendo? Eu tô no início. Sim. Aí tu vai pra direita. Tem uma escada na tua direita. Sim, tem uma escada descendo na minha direita. E lá na frente eu consigo ver que tem um interruptor azul. Aí, se eu seguir reto e ignorar essa escada... Tem uma parede na minha frente e uma parede na minha direita. Ou seja, eu só posso ir pra esquerda reto. Não é uma escada. Aí eu vou pra esquerda reto. Sério? Sério. Tipo, tu vai pra direita... Tem alguma rosa dos ventos aí no mapa? Deixa eu ver. É tipo uma bússola. Tem, tem. Pois é. Aqui onde eu começo tem uma. E a ponta que tá pintada dela... Ela é de frente pra parede de onde eu começo. Ou seja, só fica se restando uma saída à minha direita... E uma saída à minha esquerda. Tá, então bora fazer por direção. Tu tem que orientar o celular pra ele ficar com a parte pintada da bússola pra tua frente. É que aqui não tem nenhuma parte pintada. Não tem nenhuma ponta do norte, teoricamente o norte. É, mas tá fora do mapa. Só é pra eu me guiar mesmo. Como assim? Tipo, tem o mapa desenhado. E fora dele, assim, num canto, tem a rosa dos ventos. Pois é, tu vai ter que usar ela pra se orientar. Por isso que tem uma aqui. Tá, então bora fazer assim. Na tua frente tá normal, né? Tu começa... Tô em cima da rosa dos ventos. Com a ponta vermelha apontando pra minha frente. Ponta vermelha? Ponta vermelha é o quê? É o norte da bússola. Tá. Tá. Aí tu vai então pra... Pra east. Pra oeste, no caso. Eu não sei onde é oeste. É pra esquerda, né? É, esquerda. Vai pra direita. É esquerda. Oeste é esquerda. Então é leste. Tá, eu tô aqui. Aí eu passei pela escada, não fui. E tô no máximo aqui. Peraí, eu... Eita, meu celular tá doido. Tira um... Eu não falei, ok, Google? Para. Agora eu falei, pode fazer. Beleza. Se eu não me engano... O... O que tá... Branco. O que tá sem nada é o portão aberto. E o que tá preenchido é o portão fechado. Sim. Então... Tá, bora ignorar essa porra dessa... Dessa alavanca. Então você tem que sair daí, né? É. Tá, deixa eu ver. Se tu for por aqui... Aí... Eu sei onde tem uma alavanca azul. Que ela é basicamente do lado de onde eu te falo, Ney. Sim, sim, sim. Só que tu não vai precisar dela agora. Sim. Deixa eu ver. Se tu for por aqui... Na verdade, vai lá nela e ativa. E eu volto pra onde tu iniciou. Tá. Aí... Eu tô por aqui. Tu vai pela verde. É. Eu ativei ela. Ela tá pra baixo. Beleza. Aí se tu for lá pro início... E for pra esquerda, onde tem essa... Essa escada subindo. Pra baixo. É, pra baixo. Descendo. É. Aí tu desce ela. Vai ser um lugar onde só dá pra tu sair pra tua direita. É, dá pra ir pra direita. Mas dá pra ir pra frente e pra esquerda. Só que é um lugar fechado. Não tem nada aqui. Sim, sim, sim. Aí... Tu vai nessa escada que tu... Subir. Vai pra direita. Tem um corpo sendo arrastado aqui. Beleza. Tá. Aí eu dei de cara na parede. Na parede. Aí só tem esquerda e direita. Tá. Na esquerda tem uma... Uma escada, né? Uma escada. E na direita tem... Na direita tem um portão azul. Sim. É, tipo, dobrando pra direita e dobrando pra esquerda. Sim. Ele tá aberto o portão. Eu posso passar. Sim, sim, sim. Passei. Aí... Vai ter agora uma alavanca verde. Achei. Tá. Ativa ela. Ativei. Beleza. Aí tu pode voltar. Tudo? Portão. É, até o negócio branco lá de volta. Tá. Acho que assim é melhor. Tá. Ele ativou. Então isso aqui vai abrir. É, é. É meio longo, mas dá pra fazer assim. Tem que ir e voltar, né? Sim. Tá. Voltei pra onde eu comecei. Tá. Agora tu pode... Calma aí. Ativar a azul de volta, né? É, tu vai ativar a azul. Eu imaginei. Porque ainda agora eu fui mais pra frente e eu vi que tinha um portão azul aberto. Então mexendo nela eu fechei ele. Agora eu abro de novo. É, eu abro e fecho. Tá. Eu vou então pra esse segundo portão azul, que eu já sei onde é. Sim. Aí... Se tu for na tua direita... Calma, tô chegando lá. Depois desse portão azul. Cheguei. Tá. Aí... Tu vai mais pra frente e tem uma escada na tua direita. Sim, subi ela. Aí... Na direita vai ter um portão verde. Sim, tá aberto. Tá. Aí tu... Dentro dele, desse local aí, tem uma alavanca vermelha. Tem. Ativa ela. Ativei. Volta lá pra alavanca azul. Tu lembra onde é? Lembro, lembro. Tá. O azul... Aberto. Aí volta pra cá. A gente ativa essa alavanca azul. Ativa azul? É. Tá. Agora eu vou lá pra esquerda? É, vai lá pro outro portão azul. Que abriu agora, né? É, que abriu agora. Agora... Eu não lembro se... É, vai tá fechado. Tu só ativa a alavanca verde que vai tá. Tá perto do portão azul aqui. Sim. Aí vai... Ativa a verde se o portão da tua frente estiver fechado. E é só ir embora. Da minha frente? Ah, tá. É, tu passa no portão, né? Sim, sim, sim. Passando a alavanca tem um portão. Aí eu vou pra esquerda, eu subo e cheguei. Pronto, saí. Sim. Pronto, saí. Pronto, saí. Pronto, saí. Pronto, saí. Pronto, saí. Pronto, saí. Pronto, saí.